Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de número 7, estaremos apresentando um método alternativo para a resolução de equação de segundo grau. A resolução é feita pela soma e o produto das raízes. Eu trouxe alguns exercícios e vou mostrá-los passo a passo para vocês. Eu tenho aqui a primeira equação, é x² mais 9x mais 14 igual a zero. Então, eu tenho o coeficiente de A é igual a 1. O meu coeficiente do B vale 9. E o C vale mais 14, que é 14. Tudo bem? É positivo, é 14, não precisa pôr o sinal de mais na frente. Então, vejam bem, a soma, o método da soma, a regra, é igual a menos B sobre A. Então, eu tenho que a minha soma vale menos 9 sobre o coeficiente do A, que vale 1. Portanto, a soma vale menos 9. Agora, o produto das raízes é encontrado a partir da fórmula C sobre A, que é igual... O meu C vale 14 e o A vale 1. Então, é 14 sobre 1, que é igual a 14. Então, veja bem, minha soma vale menos 9 e o meu produto das raízes vale 14. Então, pensamos agora juntos, dois números que somado vale menos 9 e dois números que multiplicado entre eles mesmo vale 14. Então, vamos lá, eu tenho dois números, menos 7, olha só, mais menos 2, é igual a menos 9, tá? E menos 7 vezes menos 2 vai dar 14 positivo. Então, esse método é o método que você utiliza, a soma e o produto, sem que precisa passar por Bhaskara. Bhaskara é aquela famosa fórmula que você faz Δ igual a b ao quadrado menos 4ac, e para as raízes você utiliza menos b, mais ou menos, raiz de Δ sobre 2a. Então, nessa aula de hoje, eu apresentei um método alternativo. Você pode fazer muito bem pela soma e produto das raízes sem que você tenha que desenvolver Bhaskara. Então, a solução é igual a menos 7 e menos 2, tudo bem? Gravem, dois números somados entre si resultam em menos 9, que é o valor da soma, e dois números multiplicados entre si resultam em 14, que é o valor do produto, tudo bem? Eu trouxe mais exercício para passar para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Na segunda equação, eu tenho que meu a vale menos 1, é o coeficiente que vai na frente do x ao quadrado. Já o caso do b é o coeficiente que vai na frente do x, então ele é menos 9, menos 9, e meu c vale 10, tudo bem? Então, vamos lá. Para soma, eu vou utilizar menos b sobre a. Então, minha soma vale menos, menos 9, não pode esquecer da regra de sinal. É o menos da regra e o menos que o número carrega, então é 9. Então, deixa eu puxar a perninha aqui do 9, menos 9, tá? Então, vai ficar menos menos 9 sobre menos 1, que é igual, olha só, menos com menos vai dar 9, 9 sobre menos 1. Então, minha soma é igual a menos 9, tudo bem? Aqui, 9 por menos 1 dá menos 9. E o meu produto, meu produto é o resultado de c sobre a. Então, olha só, vai ser igual a 10, meu c vale 10, e meu a vale menos 1, que é igual a menos 10. Então, veja bem, pessoal, eu tenho uma soma de menos 9 e um produto que dá menos 10. Eu tenho que pensar dois números, dois números que somado entre eles resulta em menos 9, e dois números que multiplicado entre eles mesmos resulta em menos 10, tudo bem? Então, vamos lá raciocinar. Eu aplicando mais 1, olha só, mais 1, mais menos 10, olha só, é igual a menos 9. É um raciocínio que a gente tem que usar, tá? E eu fazendo mais 1 vezes menos 10 vai resultar no menos 10, que é o meu produto. Então, olha só, soma menos 9, produto menos 10, sem que eu usasse a fórmula de Bhaskara. Então, a solução dessa equação vai ser menos 10, pela ordem crescente, é menos 10 primeiro, e 1 com a segunda raiz, tá bom? Tá aí resolvido mais um exercício aqui no canal Matemática de Fórmula Fácil, tá? Então, espero que vocês tenham compreendendo, tá? Estejam compreendendo. Eu vou fazer mais exercícios aqui para treinar o raciocínio de vocês. Então, esse método só precisa de um pouquinho de raciocínio, tudo bem? Então, vamos lá. Na terceira equação que eu trouxe para vocês na aula de hoje, eu tenho o meu A, que é o número invisível e imaginário que estava frente ao x², ele vale 1. O meu B, ele vale menos 5, e o meu C, ele vale 6, tá? Então, vamos lá. Soma igual menos B sobre A. Então, vai ser menos da regra, não pode esquecer isso, menos 5, sobre o Azinho que vale 1. Então, olha só, para a minha soma, é igual a 5 sobre 1, que é igual a 5, né, pessoal? 5 positivo dividido por 1 dá 5. E o meu produto, olha só, meu produto, na regra de C sobre A, C sobre A, é igual, olha só, meu C vale 6, sobre 1, então, que é igual a 6. Pronto, deu 5 de soma e 6 de produto. Então, vamos lá. Pensamos agora junto. Dois números somados entre si dá 5 e multiplicados entre si dá 3. Esse está muito fácil, tá? Então, vamos lá. Olha só, 2 mais 3 igual a 5. E 2 vezes 3 igual a 6. Então, a solução bem simples, sem fazer o Bhaskara, é 2 e 3. É a solução da raiz, tá? As duas raízes dessa equaçãozinha valem 2 e 3. Sem muito segredo, sem muita dificuldade, é o método alternativo que eu apresento na aula 7 para vocês aí do meu canal, tá bom? Vou acompanhando que estou resolvendo mais um agora. Então, vamos lá, pessoal. No quarto exercício, eu tenho aqui x² mais 5x mais 4 igual a zero. Então, vamos lá. Meu A vale 1. É o imaginário que está na frente do x². O meu B vale 5. E meu C, olha lá, vale 4. Então, de forma bem simples, eu tenho aqui soma igual a menos B sobre A. Então, vai ser menos 5 sobre 1. Então, minha soma vale menos 5. Tudo bem? Agora, o meu produto é pela fórmula de C sobre A, tá? Que vai ser nada mais, nada menos do que 4 dividido por 1, tá? Que vale 4. Pessoal, pensamos junto aqui. Dois números que somados entre si resultam em menos 5. E eles multiplicados entre eles mesmos resultam em 4. Então, está bem simples também. Então, eu faço aqui, olha, menos 1 mais menos 4 resulta em menos 5. E menos 1 vezes menos 4 resulta em 4 positivo. Viu só como que é simples? Então, está aí, resolvido, tá? Então, na soma eu tenho menos 1 mais menos 4 resulta em menos 5. Menos 1 vezes menos 4 resulta em 4 positivo. Então, a solução da minha equação, da minha quarta equação é menos 4 pela ordem crescente, menos 4 e menos 1. Então, está aí, pessoal, método alternativo de como você resolver uma equaçãozinha de segundo grau sem passar por Bhaskara, tá? É mais simples, só que usa um pouquinho do raciocínio, tá? Eu quero que vocês usem a cabeça, pensem um pouquinho. Tá bom, pessoal? Vai a dica hoje, na aula de hoje. Um abração a todos que estão acompanhando o meu canal. Felicidades a todos. Felicidades a todos.